Bonito, não é? Imagine você ser dono ou dona disso tudo, bom? É possível com o momento certo. E esse momento chegou. Apresento a vocês o novo duelo. Valendo o meu rei. Dessa vez vocês irão brigar pelo meu reino. E o último irá me enfrentar. Escolha seu favorito. E lembrando que não posso participar da luta. Só na final. E quem morrer não pode mais lutar. É isso. Boa escolha.